Então, gente, olha onde a dona Deus está. E ela vai fazer o que aqui? Mexer no motor. Estou triste, hashtag chateado. Mas vamos ver o que dá. Vamos ver se a gente consegue. Não precisar pagar tanto. Vamos ver quanto caiu no canal. Quase 50 mil. E vamos abrir o motor. Então, gente, acabei de sair da Honda. Deixei adeus ali. Estou triste, chateado. Amorburada. Estou quase chorando. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem moto. Gente, é muito ruim ficar sem moto. Ainda mais quando você deixa ela tomar manutenção. Que você não sabe o que vai dar. Deus, sério. Vou cortar esse vídeo por aqui. Porque eu estou quase chorando de verdade. E aí Enquanto a moto fica na manutenção, o que a gente faz? Para cinco minutos. Porque a mochila está pesando uns 10 quilos. As sacolas uns 5. E um capacete na mão. Uma jaqueta e uns 30 graus. Cara, estou com a jaqueta. A sorte está sempre foco, velho. Porque senão eu estava fodida. Eu não vou tirar ela porque não caia dentro da mochila porque está cheia de compra. Para que eu fui inventar. Para que eu fui inventar de fazer compra justamente no dia que eu fiquei sem moto. Poderia ir muito bem no dia que eu estivesse de bike, né? Mas não. Tinha que pegar no dia que eu estou sem moto, sem bike. E sem nada. Enfim. Parte. Faz parte do negócio. E um outro detalhe muito importante é que eu não ia pegar busão mesmo. Porque eu acho um absurdo pagar 4 e sei quanto no ônibus, cara. É muito caro. Sendo que eu não vou andar tanto assim. Foda que minha cidade é uma morraiada do caralho. Tem subida e tudo. Pelo menos não está chovendo, né? Mas acho que eu vou ter que correr porque senão eu vou pegar uma chuvinha também. Eu não sei se vai dar para ver. Mas eu estou pingando, velho. De tanto que eu suei para chegar em casa. Aff. É uma pessoa muito louca mesmo. Não tem jeito. Cada hora eu olho para um lado desse trem e tudo certo. Agora é só aguardar. Amanhã teremos o diagnóstico parcial da moto. E eu vou comunicando vocês como que vai estar. Vou tirar essa blusa aqui porque... Está melando. Então, gente. Estou eu aqui nessa chuvinha que está caindo. Maravilhosa. Hoje é sexta-feira. Segundo, terceiro dia sem moto. Eu tive a notícia lá da Honda que... Abriram o motor e não tem trinca. Mas que está com a rosca empenada, espanada, enfim. Segundo que alguns amigos que são mecânicos já me falaram. Isso pode ser de uso normal. Alguns falam. Outros de apertar muita moto. Mas eu não faço isso. Muito. E outros de manutenção preventiva mal feita. Eu não sei exatamente o que é. Porque eu não sou mecânica. Eu amo motos. E eu entendo, assim, o básico. Eu pretendo fazer um curso de mecânica para entender um pouco mais, né. Para saber. E às vezes até mexer na minha moto mesmo. Mas isso aí é um projeto futuro. Então, assim, eu vou aguardar até na segunda-feira. Para ver se a garantia vai cobrir ou não essa rosca. Então, vamos ver o que vai ser. Aí, segunda-feira, eu vou lá na Honda. E eu vejo com eles o que nós vamos resolver. Para eu ter a moto de volta. Porque está foda ficar sem ano. Sério, meu. Tem dia que está. Osso. E aí, galera. Olha que beleza que está a Deus. Olha isso aqui. Que é puro esqueleto. Vê se eu dou conta. Olha isso de ação. Olha aqui, sujeira. Isso que dá você ficar andando no off-road. Está vendo, gente? Viu? Isso aqui não é moto de office. Se for para office, você compra uma CRM. Na Honda, de preferência, né. Por favor. Isso aí é relógico que é Honda, né. Faz parte. E vai para a roça. Não faz isso com a tua CRM, viu? Hoje é terça-feira. Sábado, eu fui lá na Honda. Falei com o pessoal. Eles olharam com mais detalhes, assim, o motor. E viu que realmente o problema da rosca. Ocasionou também uma trinquinha no cabeçote. Que é passível de garantia. Eles enviaram a solicitação para garantia na Honda. E graças a Deus foi aceita. As peças pela garantia. Então, o que eu gastaria aí? 2.500 reais em média. Para só trocar as peças todas. Eu vou ter custo zero por conta dessa garantia. Então, menos mal, né. Só vou gastar com a mão de obra. Mas eu já pedi para o pessoal dar uma olhada. Vamos fazer uma revisão também no restante das peças. Vamos ver como é que vai sair esse custo aí. E a previsão é para que as peças cheguem na próxima semana. E eu estou jogando aí para mais alguns dias. Então, eu acredito que a moto esteja pronta lá para o dia 22. Então, vai ser mais dois finais de semana sem moto. Mas é isso aí, gente. Faz parte. E vamos que vamos. Enquanto isso, acompanha esse rolê aí de bike. Minha sofrência de bike. Vai ser bom que eu vou emagrecer mais um bocadinho mais rápido. Se bem que eu vou ficar na capa, né. Não vai dar. Enfim, acompanha aí, galera. E assim que a moto voltar, eu prometo que eu vou fazer um vídeo falando de como ela voltou. E o que a gente tem que fazer quando trocam todas as peças do motor. Então, galera. Faz uma semana que eu estou sem moto. Uma semana que eu estou só de bike. Estou indo para o funcional de bike. Estou indo no centro da cidade fazer minhas compras de bike. Enfim, estou cansado que estou subindo no morro. Faz uma semana que eu estou sem moto. Uma semana que eu estou fazendo tudo de bike. Estou indo para a academia de bike. Estou indo para o supermercado de bike. Fazer compra no centro da cidade. Tudo de bike, velho. A bichinha aí, ó. Ainda não consegui um nome para ela. Eu ainda vou arranjar um nome. Sugeriram Branca de Neve. Deuzinha. Cloctilde. Enfim, vários nomes. Mas ainda não defini qual o nome que eu vou dar para... Magrela aqui, não. Magrela é muito batido, gente. Então, não vai funcionar. Mas então é isso. Uma semana sem moto. Uma semana só. Bike, bike, bike. E uma semana de aperto no coração sem a minha deusa, né. Mas ela está lá. Esperando as peças chegarem. Para montar o motor. O motor está no pronto. Já vou viajar com ela para testar. Quando eu estou falando que eu estou fazendo tudo de bike, velho. Que eu estou fazendo tudo de bike mesmo. A moto está lá, velho. Só o dia 22 para voltar. Então é bike. Não tem outro jeito. É bike. Domingão. Solão lindo, maravilhoso. Poderia estar pilotando. Mas não. Estou aqui pedalando. Porque é o que me resta, né. Só que eu sou uma pessoa muito azarada, velho. Mas muito azarada com força. Com força mesmo. Porque não é possível, velho. Está para nascer o que é igual. Errei o caminho. A sorte que o cara depois lá me falou para onde quer o caminho melhor. Aí estou voltando no caminho melhor. Parei para tomar fresco aqui na árvore bela, maravilhosa. Quando eu olho para a bike, cadê a câmera reserva? Perdi. No meio do caminho. Comprar outra desgraça dessa. Se bem que aquela lá já devia estar tudo ressecada já. Então... Foi embora o neném. Agora eu vou embora também. Porque eu estou aguentando descansar. E falta mais uma semana para eu pegar a minha bota. Espera aí. Não. Não. Não.